Sam I Am Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais um vídeo Desta vez notícias sobre o GTA da nova geração Sim galera, agora vou começar a trazer para vocês várias notícias diárias sobre o GTA 5 As novidades deles, esses carros, tudo que vai sair, tudo que vai ter nessa nova geração Que eu estou muito empolgado, já fiz a minha pré-venda, já estou com ele esperando o pré-download Então vamos lá Primeira notícia que eu queria trazer para vocês é sobre 15 veículos novos que vão aparecer na nova geração Ah, mas como você sabe que vai aparecer só na nova geração? Tem alguns que já tinha na antiga geração, mas vou mudar de skin Tem alguns que eram de edição exclusiva Mas igual eu estava mostrando na foto, da geração anterior a nova Eu acho, eu acho que quem transferir o personagem dele da antiga geração para a nova vai conseguir esses carros Igual eu mostrei no começo do vídeo, tem lá uma faixa que fala Jogadores retornando Ganham veículos exclusivos, armas exclusivas e tal Então acredito que esses veículos vão aparecer para quem retornar Ou seja, migrar da antiga geração para a nova Então bora para os veículos galera São seis categorias, a primeira delas é de barcos Vai ter o Submarino Kraken, esse já apareceu no trailer né Temos na categoria Motos, uma moto só Que é a Nagasaki Carbon Na categoria Potentes, são muitos carros e muitas skins bem loucas Temos o The Class Burger Shot Stallion, olha como que ficou Bem amarelinho aí, bem louco Temos o Imponte Juke Odethi Esse aqui é o do Trevor, que aparece também no trailer né Temos também o Imponte Jukes, que deve ser igual ao que acabei de mostrar, mas sem modificações E o Vaped Hot Knife, que era um carro exclusivo Na antiga geração Temos também o Vaped Peacewasser Dominator Olha essa skin ficou bem louca hein Bravado Redwood Gauntlet Também esse aqui ficou lindo hein Eu vi uma foto dessa aí no trailer, que passou também esses dois carros competindo É o último The Class Stallion Esse aqui do GTA, esse que tava no GTA 1 e no GTA Vice City, esse carro Bora pra próxima categoria, que é Off-Road Temos um carro só que é Cheval Marshall Bem engraçado isso aí, com a bandeira atrás Na categoria Aviões Temos o Balão Vermelho da Zero Shadow Zero Blimp E o Avião Dodo Isso aí é amarelinho Última categoria, Esportivos Temos três carros O primeiro é o Dinka Blista Compacto E o Dinka Go Go Monkey Blista Esse aqui deve ser algum achievement que a gente tem que fazer no jogo Tem que colecionar alguma coisa pra conseguir essa skin E o Bravado Spunk Buffalo Com a skin do Sprite no Spunk Isso aí galera, esse aqui é o primeiro vídeo de notícias do GTA Espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer mais notícias por dia E se preparem aí, nova geração vai ter bastante vídeo no canal Então obrigado a todo mundo que assistiu até agora Valeu, falou, abraço e seja feliz Tchau 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 Tchau